O Cuidando do Cafézal desta semana traz quais são os cuidados que os produtores precisam ter nesse momento na lavoura. Vamos acompanhar! O quadro Cuidando do Cafézal de hoje está pra lá de especial, com duas figuras importantes para ajudar você, produtor rural. E claro, quem vai me ajudar nesse assunto de hoje é o PC. O que vamos abordar hoje, PC? Então, Camila, a gente está no momento que o produtor está finalizando ou meando a sua safra na colheita, né? E a gente está tendo uma ação muito grande do clima, em cima desses vegetais, que é o nosso cafeiro. Então, eu estou aqui com um amigo, o nosso parceiro Guilherme Zatti, que vai falar um pouquinho como a gente pode estar passando esse momento, minimizando os efeitos do clima, né? Com a parte nutricional. Então, ele vai falar um pouco sobre os efeitos do clima agora, o estresse que estão passando as plantas, né? O que nós podemos ajudar neste momento. Então, como a bola foi passada já para o nosso amigo Guilherme, eu já vou conversar com ele aqui de cara. Guilherme, o que a gente pode fazer para amenizar esses impactos? Exatamente, Camila. Como o PC muito bem disse, né? Estamos nesse momento mágico, que é a colheita, que é a hora da gente colher os resultados. E a planta, nesse momento, né? Por decorrência do clima e também por ações mecânicas, né? Tendo em vista a colheita, a planta está muito sentida, vamos assim dizer. A planta está passando por diversos estresses. Então, a ICL vem trazendo, né? No caso, nesse momento, trazendo o Concorde, que são aminoácidos que vão auxiliar a planta na atividade metabólica dela. A fisiologia da planta está ativa e, assim, é conseguir mitigar esses estresses, né? Essa amplitude térmica que está muito grande durante os dias, né? Muito calor durante o dia e muito frio à noite. Isso tudo atrapalha muito o metabolismo da planta. Então, o que a gente quer é, através da fisiologia e da nutrição, mitigar esse estresse muito grande, né? Ô, Guilherme, na prática, como é que isso funciona? Como é que esse produto vai agir? Então, os aminoácidos vão ser percussores hormonais na planta, né? E, assim, a planta, com os aminoácidos, consegue ativar todas as suas rotas metabólicas, tanto o sistema de defesa quanto o sistema de produção. Isso faz com que a planta produza seus próprios hormônios e, consequentemente, consiga reativar suas atividades, como crescimento, como defesa, sanidade, né? A planta, ela consegue estar processando esses aminoácidos e, assim, ativando suas rotas. E esse estresse, o que é que impacta, assim, de pior para a planta? Camila, diretamente, impacta no teto produtivo da lavoura, né? A gente está vindo do momento que, no iniciar da chuva, a gente vai fazer as adubações, vai fazer todo o trato, todo o manejo da planta. Mas, se a gente tiver um alto estresse agora, como, por exemplo, queda severa de folhas, a gente vai perder o teto produtivo. Então, a gente quer que as plantas não estejam estressadas, para elas sempre manterem o maior enfoliamento, o maior crescimento, que ela não ative o seu sistema de defesa, que, consequentemente, vai parar o seu sistema reprodutivo, né? É meio que uma analogia, como se a gente tivesse aí uma situação de estresse. A gente para de desenvolver, né? Então, a planta, da mesma forma, e, assim, a gente consegue deixar a planta sempre ativa, para ela manter sempre os tetos produtivos. Maravilha! E agora eu volto com o PC novamente, né? Porque ele vai falar sobre outros cuidados que o produtor rural deve ter nesse momento. Então, Camila, o que a gente observa aqui, já é um ataque de bicho mineiro. Então, o produtor visitar as lavouras, né? Levar um técnico aí da Geagro, fazer um levantamento. Se o nível de dano e a população de adultos já de bicho mineiro, já tiver num nível, que já tem que entrar com a medida, ele já aproveita, né? Esse foliar nutricional e anti-estresse, para ele acrescentar aqui já o cúrio, né? Na dose de 0,8, mais um produto que chama Cordial, que tem ação ovicida. Que impede o quê? Que os ovos eclodam, né? E, assim, as lagartas entrem na folha. Então, ele tem essa ação. Junto com ele, nós também temos que tomar cuidado, porque a gente está tendo uma amplitude térmica, uma variação muito grande de dia, temperaturas 25, 24 e à noite, temperatura em torno de 10, ou pela manhã. Essa diferença de temperatura diurna para noturna, ela propicia o quê? A entrada de foma, que é uma mancha que dá nas folhas, que promove uma grande desfolha. Então, se eu tenho um estresse, já vai cair um pouco de folha, a doença já entra, já me derruba mais folha, eu vou o quê? Comprometer a minha lavoura, né? Como o Guilherme bem falou, eu vou reduzir o quê? Meu potencial produtivo para 23. Então, neste momento, é cuidar do estresse com foliar e proteger a planta contra bicho mineiro e a mancha de foma. Assim, a gente blinda, minimizando os efeitos, né? Tanto do estresse hídrico, como um ataque de praga e doença. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui. E atenção, produtor rural, para esse momento que merece muita atenção. Como sempre, dicas valiosas aqui e a gente volta semana que vem com mais um Cuidando do Cafézal. Cuidando do Cafézal. Oferecimento Geagro 30 anos de história. Agora em novas cidades do sul de Minas.